Aaaaaaaaaah XX... Fodasss! Quem é que foram mais rapaz? Nós ou eles? F***. 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 DJ8. F***. F***i não... F***i não. Ah, mas ele tem�던�na pute. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vou ser o último a escolher, só para confiança. Eu tenho vida no filter. Eu vou ser o ultimo a escolher, só para a confiança. Eu não quero saber, agora vou com a Fara e o resto é conversa. Eu acho que o número não foi. Ah, está cringing-se caminho. 3 Tanks? 3 Tanks? Não, precisamos mais Tanks. Ele fez uma montagem com uma gaja conhecida. E como eu tenho aqui? Mais um healer. Tu és tu, pá. Tô aqui healer, pá. Pronto, lá vou eu. Healer já temos dois. Já temos, já temos. Eu vou de soldiers, vá, faço o sacrifício. Foda-se. Tome tanque. Tome tanque é tu. Eu não mudo que se foda. Esse é que é. F**k all of you, f**k. Broc you, f**kers. Manita, suites do Reinaldo. Olha, está ali o idol, o caralho ali em cima. Filha da p*****. Está uma caralho ali em cima? É uma Fara, é uma Fara. Eles têm uma Fara. Uh... What a build? Co oil, b... Destrap. And o teu ídolo ídolo. Soap. Boilidade entra Me dá as mãos. Eu preciso de as mãos. Dentei sas que eu preciso das mãos. Temos as mãos. É, pois é. I'M STOPPING! Pois é. António Raminhos para que me imitasse. Olha, eles estão em meio, vamos perder, já paramos. Epa, esta puta. Malta, saco de trabalho. Eu acompanho o teu trabalho há meses. O Raminhos comentou a cena de face dele, mano. É, perdi. Acompanho o teu trabalho há meses. Isto é sinal de respeito. Ainda por cima comes mais gajas do que alguma vez comerei. O que? Comerei, comerei. Comerei, comerem, comer-se, comerá-se. Não, 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 não. Foda-se, face da merda. Bulqueou o meu e-mail. Foda-se, parem de me fazer a puta da cabeça. Uma gajja, cá tem que fazer um pedofilo de merda. Foda-se, fara de merda. Pessoal, eu não morri como eu. Eu estou vivo. E bem vivo. Por que eu não parei a dizer de mim? Ah, quem é que está de Soldier? Oh, André, mata essa... Isto desempira. Não vou tentar, caralho. Mas eu estou sozinho. Acercado. Estava. Morri. Estou tu e que queres é ter sexo. What? Mas é muito tolo. Ah, não consigo ver mais isto. Ah, tenho que fazer um skip por esta morte. Já me riquei. Nove vezes, foda-se. Estão bons. Estão bons. Um bom inicio. Estão bons senti para não morrer. Puta que pariu. Um verdadeiro. Valtas a Carvalho. Valtas a Carvalho. Valtas a Carvalho enquanto está, mas já pensei. Valtas a Carvalho. Para de entrar no face. Das que tu servas. Foda-se. Ou então quando ele diz uma merda do género. Para de entrar no facebook. Ou para de entrar nos vídeos. Ou assim. Uma merda qualquer. Na faixa de TV. Sei lá. Ele tem tantas minhas coisas. Parem de criar coisas falsas. Pois é. Valtas a Carvalho. Valtas a Carvalho. Valtas a Carvalho. Valtas a Carvalho. Help, por favor. Aaaaah, o recém é real. Olhe-me só para o estado das finanças destes gajos. Os gajos da Etiópia. Zero de Gol. Valtas a Carvalho. Gol por turno. Ecoponto o Ecoponto. Eles geram, menos 484 de Gol por turno. ECOBONTO OUGO! Os gajos da Etiópia. Yaaayyyy 169 de gol Gol de por turno Yeeeeeeeyyyy We got a point let's go b**** Os que são os indias quais queres Zero de gol Menos 639 de gol por turno Uns pretos manhosos quais queres Gol de gol Menos 343 de gol por turno Os chineses Zero de gol Chinesas ou Caralho Menos 5 golos por turno Mas estes são os piores, os gurus são os piorzinhos 77 de golo Golo por turno Menos 153 Não, defalmente isto ao canto E os portugueses 0 de golo, golo por turno Menos 158 Queres saber agora eu? Sim O que é que se passou? Não sei, também não sei o que é que se passou Ganhamos Ganhamos O que é que se passou? É uma pessoa confiou E tenho um exército maior de todos os gajos de touro Estes gajos cheios de calor Estes gajos cheios de calor Só tenho que jogar com a Com o estado de espírito das pessoas do meu império Porque se eu tiver Os gajos tem que estar contentes Se não tiverem contentes estou tudo Temos 2 de sangue, temos 2 de pé Só falta os healers MEI Oh milho, estás ai Se bem que a Aquesta puta vai de MEI Ai vais de MEI Eu vou com o mais parecido de MEI que existe Oh man, vai de healers Não, vai de healers Foda-se Fuck healers Ok, tá bem, eu vou de healers Tô Vai de Lúcio Lúcio é só andar Não, Lúcio não, vou de healers É, eu costumo estar perdendo Mas se preocupem, eu sou pro Oh man Deixa eu ver o que é que ela faz que eu não sei Oh man, não, já vai dar merda Está quase Não vai nada, não vai nada Confia em mim Confia as minhas capacidades Não confia Espera Eu já não digo nada Eu posso meter 6 merdinhas Espera aí, vou meter 6 merdinhas Ah, não dei tempo de meter 6 merdinhas Isso está à vista meu Isso é suposto estar escondido Cala de ruido, é que elas são um engodo É um engodo Ah, eu não ia... Ah, não! Ah, não ia登録 Eu sou de reloça Eu sou de reloça Eu sou de reloça Foda-se mesmo NTE! Isto é muito difícil. Jesus Ah tá conf Ts 2500 Chá está aqui uma FARA por cima de nós É só acabar aqui com os turnos e vou acabar com Portugal. Estou surdo. Vou acabar com a existência e a noite desta chegada. O que é que fazes o meu especial? Não é que tu ganhas isso, mano. E o que é que é o outro especial? Não. Tens minhas vitórias. Só que eu apeteço ganhar por dominação. Dominar o mundo inteiro. Eu não entendo como funciona. Um lugar reloso. É só meter um teleporte num sítio. É, 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 é. Só pode anexar, só pode criar estados. Estás a ver. Existe um teleporte. Cada cidade tem uma, tem uma, uma. Eles fazem um espaço. Gerem a cidade sozinhos. O computador gera a cidade sozinho. Eu só, tipo, meto o dinheiro e compro merdas aos ganhos. Mas as cidades são minhas. Só que tem, tipo, quem gera as cidades são, tipo, uma inteligência artificial. Mãe! Pfff... Maté um espião desta porca de Portugal, Jon. Uh! Just never dies! Olha! To preso! Já fui. Shst! Tó preso! Oi! Vou te dar junto. Bom bloco. Onde é que vai dar este portal? Ah! Fiz bem? Foi bom o portal? Foi, foi. Curti. Curti da tua cena agora. Confio, mas nunca ousi metra na puta da minha vida. Mas foi bem. Eu gostei. Eu estou aqui. AJUDAAA! 21 de vida! Aqui um soldier. Ai que cena. Vou-te assimetrar toda. Este gaj não é humano. Acá amanhã nem andas direito. É isso Rui! Vai cá Rui! Acabriu! Come here monkey! Aqui está. Heroes never die. Heroes never die. Heroes never die! Ah, estou a falar demasiado alto. Não, não. Eu tenho os índios. Oh, eu f*** a b****. Farah está tão acessível. Oh, eu f*** a b****. 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 F*** a b****. F*** a b****. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Puti ready. Onde é que eles estão? Não sei. Mas já estão aqui. Mais perto. Ah, as tantas. Vai dormir uma semana inteira. Ah, eu f*** a b****. Preciso de ajuda. Ajuda aí, p****. É que eu te perseguei. Se é para a drum em, drum em. 10 segundos. A hora de jogar um bocado de 6. Ah, oi. Pitca shore. A place! Ciclo? Cinco immature... acho que sim. Garry de póstamos né. Eu ainda não sei o que estou fazendo. Ganhamos! 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 Haw Best찍anan notifié方 Show down for 4 Oh claro, soube aqui Subtit estou aqui Subtit Hey Rui, muito bem Viste aquele shield ali ao inicio de suporte? Viste aquele shield de suporte ao inicio? Ah pois? Este playoff do game foi de azar e não foi teu Cala-te Claramente... onde é que está o meu nome? Ah pois, claramente aquele shield ao inicio foi o que deu esta vitória. É, eu também acho que sim. Já agora, quem é a Zarya? Eu não era a Zarya! Então era quem? Fuck you, fuck you! Eu era a Symmetra! Mas aquela gaja de cabelo rosa usou aquele ulti que deu para ele. Não, mas eu é que mandei um shield, eu é que mandei um shield. Não sei porque, mas eu mandei o shield. Ah, eu não quero! 35! Vá, flex! Mais um! Ah, esta agora não para! Até vir o hug, depois eu bato o til. Ainda tenho uma garrafa de whisky para este jogo ainda. Eita! Depois tenho uma garrafa de rum para o próximo. Olha, é bom que penhas uma garrafa de 2 litros de vodka para levar um silo. Vodca? Vodca não, nunca. Vodca não, torna-me demasiado perigoso. Vodca é mesmo. Não, eu com vodka, eu pago. Eu literalmente eu pago de vodka. Eu não me lembro se o gajo ia correr nu pela rua toda e não me lembrar onde ia a seguir. Ah, vodka. A sério, sempre que eu ponho uma bodeira de vodka, eu não me lembro de nada do que fiz na noite anterior. Eu sempre que ouço a palavra vodka lembro-me do sabor e arrepio-me logo. Normalmente acaba sempre pelos meus colegas a dizer, não te lembro se quiseste ontem. Eu não. Olha, ias andar porrada com não sei quem, andaste aí enrolado com não sei quem, pois não me lembro. Eu não curto nada de saber o que fiz, não gosto mesmo, odeio-lhe. Sim, mas sabes que o meu pessoal, os meus amigos fazem questão de dizer. Ah, não lembro nada. Não te preocupes, eu digo-te. Relaxa. Eu vou te contar tudo. Sim, não. Foi nos anos de meio de mão, não. Toda a gente soube. A última. Houve uma noite que andei a ver... ...